Você já teve medo que seu filho engasgasse? Sabia que aprender a manobra de desengasgo pode salvar a vida dele e de outras crianças? A aspiração de corpos estranhos é muito comum na faixa pediátrica e de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, 94% dos casos acontecem nas crianças menores de 7 anos, seja por alimento ou algum brinquedo. Todas as pessoas devem saber a manobra de desengasgo porque isso pode salvar vidas. E como identificar? Se a criança está pulando, gritando, chorando, esperneando, ela não está engasgada. A obstrução pode ser parcial ou total. Se for parcial, a criança ainda chora, tosse e pode se apresentar desconfortável. Nesse caso, não tente introduzir o dedo, pois isso pode acabar empurrando o alimento e obstruindo a via aérea de vez. Se encaminhe ao pronto atendimento. Se a obstrução for total, ele não vai conseguir emitir nenhum som, nem chorar, nem tossir e terá dificuldade para respirar. Então, pode ficar com os lábios mais arrocheados, mais molinho e pode apresentar um estridor, que seria um som assim... Para começar, certifique-se que a criança está viva, que reage. Retire da cadeira, segure com os dois dedos a boquinha do bebê, para que permaneça aberta, deite sobre o seu antebraço e o seu antebraço sobre a coxa e você dará cinco tapotagens, com essa região aqui, do gordinho da mão, entre os ombros da criança, no meio das costas. Um, dois, três, quatro, cinco. Vire ela novamente. Se já estiver chorando, tossindo, ela já desengasgou. Se não estiver, você vai utilizar esses dois dedos e fazer cinco compressões no externo, o osso que separa o peito ao meio. Um, dois, três, quatro, cinco. Repita a manobra até desengasgar ou chegar o serviço de urgência. Essa manobra que eu acabei de ensinar é feita nos bebês até um ano ou bebês menores. Nos bebês maiores ou muito pesados, ou crianças maiores e adultos, a gente vai executar a manobra de remexe. Então, como você vai fazer? Com a criança em pé, você vai deixar ela de costas para você. Essa mão aqui na região do estômago. A outra, você vai abraçar a sua mão e fazer movimentos para o fundo e para cima. Até desengasgar. Meu nome é Agnes, sou pediatra em Paranavaí. Cuido de crianças para que tenha uma infância mais saudável. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí